Uma operação conjunta da GAECO, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, desmantelou uma quadrilha especializada no roubo e desmanche de caminhões no estado de São Paulo. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão na região metropolitana na manhã dessa quarta-feira. Em um dos galpões fiscalizados, os policiais localizaram um cavalo mecânico, modelo Scania, que havia sido roubado ainda durante a madrugada. Em menos de quatro horas, os criminosos já haviam desmontado praticamente todo o veículo. Além disso, nos desmanches haviam centenas de peças de caminhões prontas para serem enviadas ao comércio ilegal. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos chefes da organização, onde a polícia apreendeu diversos veículos de luxo. Segundo a PRF, foram apreendidos dez automóveis, doze motores de caminhões, uma arma de fogo, vinte e dois relógios de luxo e oito celulares. Além disso, a operação culminou na prisão de dois suspeitos. Legenda por Sônia Ruberti